Eita pessoal, vocês viram que é bastante conteúdo, né? A química orgânica é rica em compostos, a gente não chegou a ver um terço da quantidade de compostos orgânicos que existem. São milhares e milhares de compostos que existem descobertos atualmente. Mas o importante nessas aulas que a gente teve é aprender a identificar as funções e as regras básicas da nomenclatura. Mas para não perder muito tempo, vamos lá para a gente revisar as funções que nós aprendemos na aula de hoje. Nós vimos na aula de hoje sobre as funções halogenadas e sulfuradas e também aprendemos sobre os compostos organometálicos. Lá nas funções halogenadas ou haletos orgânicos, nós vimos que eles são derivados pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio pelo mesmo número de átomos de halogênios. E aí a gente tem aqui os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, que podem estar substituindo hidrogênios lá dentro dos nossos hidrocarbonetos. Como exemplo, nós temos esses aqui. Quando a gente estiver trabalhando com o haleto orgânico, é sempre interessante a gente observar o tipo de haleto que nós estamos falando, a quantidade de carbonos na cadeia carbônica para poder juntar o nome. Nesse caso aqui, nós vamos ter quem? O cloroetano, né? Por que cloroetano? Porque aqui nós temos dois átomos de carbono que caracteriza o cloroetano. Nesse outro caso, nós vamos ter o 2-bromo propano, né? Porque o nosso bromo está ligado no carbono de número 2. Os aletos de arila, que são aqueles que estão ligados diretamente, no caso o halogênio está ligado diretamente a um anel benzênico. E aí a gente pode ter as situações de ter mais de um tipo de halogênio ligado a eles. E aí a gente faz o quê? Numera os nossos carbonos. Ou usa aquelas definições orto, meta, para, que também pode surgir dentro dessas nomenclaturas. Nós falamos também sobre os ácidos sulfônicos. E aonde nós vamos estar identificando? Pelo grupo SO3H. Esse grupo, ele é um grupo ácido, ele é de caráter ácido. E por isso que os compostos que apresentam ele recebem o nome de ácido sulfônico. Quando for dar o nome de um ácido sulfônico, você sempre vai utilizar a palavra ácido em primeiro ponto. Depois o nome do hidrocarboneto normalmente, seguido da terminação sulfônico. Dentro deles, nós vimos que tem a presença também dos tios compostos, né? E aí a gente viu o tiol, o tio éter, temos os tios cetonas e também os tios fenóis. Então, fique atento na presença do enxofre dentro dos nossos compostos orgânicos. Outro grupo que nós conhecemos foram os compostos organometálicos. Que é quando a gente tem metal ligado diretamente a um carbono na estrutura orgânica. E aí a nomenclatura é simples. A gente dá um nome do grupo orgânico, do grupo, ó. Nome do hidrocarboneto, hidrocarboneto eu estou falando de quem? Metano, etano, propano. Nome do grupo orgânico. Grupo orgânico eu estou me referindo a quem? Metil, etil, propil. Essa é a diferença, tá? Então, vai ficar metil, chumbo, etil, deixa eu ver, sódio e outros metais que podem aparecer. Então, grupo orgânico eu estou falando de radicais. Hidrocarboneto eu estou falando dos nossos hidrocarbonetos. Metano, etano, propano, butano, são diferentes. E a gente fechou a aula falando sobre reagentes de Grignard, onde nós vimos que é quando nós temos um grupo orgânico ligado ao magnésio e o magnésio, por sua vez, ligado a um halogênio. Para dar a nomenclatura desses compostos, nós usamos o nome do aleto, mais o nome do grupo e a terminação magnésio. E aí a gente trouxe alguns exemplos, como esse daqui, que se fosse lá só apenas um organo metálico, seria o quê? Seria o etil magnésio, mas como tem o bromo, fica brometo de etil magnésio. Aqui seria etil magnésio, mas como tem o cloro, fica cloreto de etil magnésio. No mais, uma ótima atividade de sala para vocês e a gente vai ficar aqui aguardando para fazer a correção juntos. Eu gostei particularmente da atividade da aula de hoje. Vocês viram que teve algumas situações que você foi obrigado a trabalhar a nomenclatura. A gente teve aula em que a atividade era voltada basicamente para identificar as funções, que é para terminar, se você já sabe, diferenciar um grupo funcional do outro. Mas na aula de hoje a gente aproveitou para finalizar essa unidade com algumas aulas de nomenclatura para testar e para você praticar também. Então, vamos lá para o nosso Tirando Dúvida da atividade da aula de hoje. Na questão número 1, fala o seguinte, a nomenclatura oficial para designar o anestésico comumente chamado de halotano é 2-bromo, 2-cloro, 1,1-triloetano. Aí ele pede para você, a fórmula molecular dessa substância é, portanto... E aí ele dá 5 alternativas para você marcar qual seria a correta. Eu estou falando de quê? De um aleto orgânico. O aleto orgânico ele é o quê? Ele é tratado ali, o halogênio, como uma ramificação que está agrudada ao nosso hidrocarboneto. Então, a nomenclatura final é o nome do hidrocarboneto. Lá você vai poder ver quantos carbonos a tua cadeia tem para você ter uma noção de como montar a tua estrutura. Vamos lá para a gente ver como que nós vamos fazer para marcar a alternativa correta. Ele colocou aqui, ó, que é um etano. Quem é o etano? O etano é quando a gente tem dois carbonos ligados um pelo outro através de uma ligação simples. Ele diz que no meu carbono 2 eu tenho o bromo. Então, vamos fazer o bromo. Vou considerar esse aqui como carbono 2. E eu tenho ainda no meu carbono 2 quem? O cloro. No carbono 1 eu tenho quantos flúor? Eu tenho 1, 2, 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Esse nosso carbono que está ligado ao flúor, ele já tem 4 ligações. Mas o que está com o bromo e com o cloro, não. Então, para fechar as 4 ligações, coloco aqui o hidrogênio. Como que vai ficar a fórmula molecular? Aí você vem. Tem carbono? Tem. Quantos carbonos tem? Tem 1, 2. Então, vai ficar C2. Quantos hidrogênios nós temos? Apenas 1. Então, C2H. Quantos bromos nós temos? 1. Então, bota aqui. BR. Cloro também só tem 1. Então, CL. Quantos flúor nós vamos ter? 3. Essa é a nossa fórmula molecular. C2HBRClF3. Quais destas alternativas apresentam essa fórmula? Na letra A, ele traz já 5 hidrogênios. Então, já está fora. Letra B, 3 hidrogênios. Letra C, também 3 hidrogênios. Na letra D, 1 hidrogênio. E a gente só tem 1 mesmo. Na letra E, ele não traz o hidrogênio para a gente. Então, ela está fora. Qual é a nossa alternativa correta? A alternativa D. Então, se a gente for observar, eu posso representar a estrutura do meu composto assim. Onde no carbono 1, 2, eu vou ter cloro e bromo. E no carbono 1, 3 flúor. Ou a gente pode representar como a gente fez. Carbono 1 com 3 flúor. Carbono 2 com o bromo e o cloro. Apenas 1 hidrogênio sobra para poder fazer a ligação. Então, a fórmula molecular, de fato, é C2HBRClF3. Alternativa B. Questão de número 2. Caramba, olha que composto bonito. Aí você pensa, poxa professora, faça a menor ideia do que está na minha frente. Bom, é um ácido sulfônico. Por quê? Porque essa representação aqui também pode ser expressa dessa forma. Olha só. Eu não tenho um enxofre? Está aqui, ó. Enxofre. Quantos oxigênios nós temos? 1, 2, 3. Está aqui, ó. 3 e 1 hidrogênio. Então, eu posso representar destas duas maneiras o meu grupo do ácido sulfônico. Então, nós sabemos que é o ácido sulfônico. Mas qual vai ser o nome para essa cadeia? Então, vamos lá. O nosso carbono 1 vai ser o carbono aonde o grupo funcional está ligado. Então, vai ser esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar primeiro o nome. Vai começar com a palavra ácido. Sempre com a palavra ácido. E aí, eu vou começar pelas ramificações. Eu tenho uma ramificação metil. E ela está onde? No carbono 4. Então, vai ficar 4-metil. E aí, o nome da minha cadeia principal com a terminação sulfônico no final. Nesse caso, tem quantos carbonos? Tem 6, ó. Esquecendo do último aqui. São 6. Então, vai ficar hexano sulfônico. Hexano sulfônico. Bora ver qual a alternativa que apresenta essa nomenclatura? Vamos lá. Na letra A, está fora porque ele diz que a nossa ramificação está no carbono 2. Na letra B, a ramificação está no lugar certo. Carbono 4. Só que tem uma numeração aqui dizendo que o meu grupo sulfônico está no carbono 2. E não é. Ele está no carbono 1. Então, a letra B também está fora. Letra D e a letra C, perdão. E a letra E fala que a ramificação está no carbono 3 e 5. E a gente viu que é no carbono 4. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. O nome para o nosso composto é ácido 4-metil-hexano-sulfônico. A nomenclatura dos ácidos sulfônicos sempre vai ser feita dessa forma. Se você tem lá o ácido sulfônico ligado em qualquer carbono no meio da tua cadeia, aí você vai numerar, dar o nome da cadeia principal, colocar o número do carbono aonde o nosso grupo funcional está ligado e a terminação sulfônico. Que nem a gente viu na letra B. Não é o caso do nosso composto. Por quê? Porque nesse exemplo e nessa atividade, o nosso grupo funcional está na extremidade da cadeia. Se ele está na extremidade da cadeia, a numeração começa por ele. Como ele é o carbono 1, eu não preciso, nesse caso, numerar. Basta colocar lá hexano-sulfônico que está tudo certo. Tranquilo? Então, vamos para o nosso Se Liga no Enem, questão número 3. Olha só, na questão número 3, fala o seguinte. O cheiro defensivo da jaritacaca, que é o gambá, é em razão de uma mistura de substâncias, entre as quais estão incluídas as seguintes. Aí nós temos a substância aqui em cima, que é uma delas, e aqui embaixo. São duas substâncias diferentes. O que nós temos aqui, pessoal? Qual é o grupo funcional que você consegue identificar dentro das duas estruturas? Tiocompostos. Olha só o enxufre aqui. Nós temos aí tiol. Temos dois tióis. O que o problema quer? O problema quer que você diga qual destas afirmativas traz a nomenclatura correta desses compostos sulforados, respectivamente. O composto 1 e o composto 2. O que você vai ter que fazer? Vamos aqui. Nós vamos observar aonde está o nosso grupo funcional. Calmamente, sem pressa, gente. E aí nós vamos numerar a nossa cadeia. E aí dar a nomenclatura correta. Então vamos começar aqui pelo primeiro composto. O grupo funcional está aqui. Então a minha numeração, nesse caso, vai começar por esse carbono. Um, dois, três, quatro. Beleza. O que eu vou fazer agora? Se eu tenho ramificação, eu vou dar primeiro a posição da ramificação e o nome dela. Nesse caso aqui vai ser 3-metil. Concordam comigo? Carbono 3, ramificação metil. 3-metil. Tem mais alguma outra ramificação? Bom, ramificação de fato, não. Então eu vou dar o nome do meu composto, da minha cadeia principal, colocando a terminação tiol. Então vai ficar 3-metil. Butano. Tiol. Preciso numerar aonde o tiol está? Não, porque ele é o carbono 1. Não obrigatoriamente. Se quiser, pode colocar entre o butano e o tiol o número 1. Mas esse aqui já está correto. Agora vamos para a estrutura de baixo. Na estrutura abaixo nós temos quem? Nós temos novamente um tiol. O que nós vamos fazer? Numerar 1, 2, 3, 4. Não tem ramificação, mas temos uma insaturação entre o carbono 2 e 3. Então é interessante que você tenha cuidado na hora de identificar essa insaturação na nomenclatura. Você pode encontrar de duas maneiras. Pode ficar assim, ó. No caso, but, né? 2-enotiole. Pode aparecer dessa forma. Porque buteno em sempre vai referir-se à ligação dupla. Nessa atividade em particular, o 2 está vindo na frente do nome, indicando que a minha insaturação está no carbono 2 e não entre a nomenclatura. Então vamos lá para ver qual a alternativa está correta. Na letra A, ele diz que o meu primeiro composto tem ramificação no carbono 2 e a gente viu que é no carbono 3. Então, ó, está fora. Na letra B, ele dá o carbono 3? Sim, só que ele está dizendo que no carbono 3 eu tenho 2 metil. E se a gente for observar, eu tenho apenas 1. Não tenho 2. Então a letra B também está fora. Na letra D, ele fala que a minha ramificação metil está no carbono 1, que seria um 2. Também está fora. São apenas uma ramificação no meu primeiro composto. Só aqui, ó, a gente já conseguiu eliminar 3 alternativas. Vamos aqui na letra D. Na letra D, ele fala que a minha ramificação é o etil. E além disso, ele ainda diz que está no segundo carbono. Então, a letra D também está fora. Ficou quem? A alternativa E, a letra E, onde fala que a nomenclatura do primeiro é 3-metil-1-butano-tiol e o segundo seria 2-butano-1-tiol. Todas as duas estão corretas. Se a gente for olhar a estrutura, é exatamente isso que nós temos, tá? No carbono 3, nós temos a ramificação metil, porque nós começamos a numerar por essa extremidade. O meu tiol está no carbono 1, certinho. E nós temos 4 carbonos, o que está o butano, certo? No segundo composto, nós começamos a numerar por essa extremidade. Então, a nossa ligação dupla realmente está no carbono 2, por isso que fica 2-butano e o nosso grupo tiol está no carbono 1, corretamente a nomenclatura, por isso que a alternativa E é a correta. Bom, a gente vai encerrando essa aula referente ao encerramento da nossa unidade 1. A gente vai vir fazendo a revisão para avaliação de vocês e, desde já, eu desejo sucesso a cada um. Não deixem para estudar na última hora ali, na madrugada de virada para a prova, porque nunca é muito bom. Você acaba se cansando e não atinge o seu objetivo. No mais, sucesso para vocês e fiquem ligados que a gente tem mais aula pela frente.